E aí, Jaylee? Esse negócio de acabar com as brigas no relacionamento, eu não acredito que isso se consegue rápido, não, porque eu já tô tentando um tempão, eu acho isso muito difícil, não sei, viu? Não sei, vamos ver. Então, muitas pessoas pensam que é algo demorado, né? É fazer uma transformação ótima no casamento, é fazer com que o casamento fique leve, fazer com que o casamento seja um ambiente onde você goste de voltar, seja um ambiente que você goste de estar, é que você seja feliz mesmo, no relacionamento que você escolheu, com esse camarada que você escolheu, certo? Que a sua família esteja em um ambiente melhor. Então, às vezes, algumas esposas têm esse tipo de pensamento, ah, isso é muito demorado, Jaylee, isso é muito difícil, esse negócio de acabar com as brigas, eu acho que nem tem mais solução pra isso, elas têm esses pensamentos, porque elas têm a crença sobre o tempo invertido, sabe? Então, a primeira coisa sobre isso é o seguinte, é justamente o tempo invertido, você pode estar enxergando isso. Então, algumas dizem assim, é demorado, Jay, negócio é demorado, só que ela nunca parou pra pensar o seguinte, Brasil, o seguinte, ela nunca parou pra pensar o quanto de tempo ela já perdeu, sabe? Parece que é tudo muito certo, sabe, gente? Ah, sério, isso é assim, você precisa entender isso, porque a vida, ela é assim, de certa forma, Brasil, eu não sei se é a palavra certa essa que eu vou te dizer, mas acredito que você vai entender. A nossa vida é assim, é um pouco instável, você concorda comigo? Porque a gente tá aqui vivendo hoje, mas a gente não tem a certeza do amanhã, a gente não tem essa certeza do amanhã, e algumas não percebem isso, elas não percebem não só o tempo que ela já perdeu, tá? Sem resolver essas questões, eu não tô falando de um tempinho, eu tô falando de cinco anos, dez anos, com incomodações no relacionamento. Ela acha que oito semanas, seis meses ali, né, pra ela fazer um teste, ela acha muito, ela não percebe que ela já perdeu dez anos, né? Já pensou se ela tivesse começado antes, Brasil? Que show, hein, pra essa esposa? Que show! E depois ela não entende isso, que o tempo, além dele não voltar, a gente não tem certeza do amanhã. Ninguém tem, né? Eu sempre falo pra vocês, nós temos controle sobre muitas coisas, sim, né? A gente pode, sim, tomar decisões no dia de hoje, a gente pode iniciar coisas, a gente pode, sim, mas tem outras coisas que não estão no nosso controle. A chuva, o sol e o nosso tempo de vida. Não sabemos, Brasil, quanto tempo estaremos por aqui? Quando você, por exemplo, tem uma briga aí com seu marido, normalmente, tá? Por experiência própria, as minhas brigas duravam em média uma hora. Quente? Muito quente. Uma hora, um desgaste de uma hora, passava assim, ó, é, você é isso, você é aquilo, e tacava o copo, e tacava não sei o quê, e a porta batia, era um sapateado no meio da casa, e palavras, é, discussão, é, uma loucura. Uma hora por baixo, tá, Brasil? Coloca aí na calculadora. Mas não é só isso, tá? Não é só uma hora. Depois disso, gente, vai vir aquela mágoa, sabe? Vontade de chorar, aquelas crenças limitantes. Isso aí vai durar mais algumas horas, pode colocar umas quatro horas aí, porque a briga não resolveu o problema ainda não, tá? Não resolveu. E aí você vai ficar remoendo aquilo, seu parceiro também triste pelo canto, você triste pelo outro canto. Vamos colocar mais umas quatro horas aí? Quatro horas. Vocês vão ficar indiferentes um com o outro, certo? Mas não resolveu o problema ainda, foi só uma briga, 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 né? E aí vai seguir o quê, Jayne? Vocês vão ficar afiados um com o outro a partir de agora, porque não resolveu o Brasil. E aí você vai só esperar o seu marido pisar na casca de banana pra você ir com tudo de novo, e o seu marido a mesma coisa. Então isso aí vai seguir por alguns dias ainda pra frente. Tipo assim, vamos colocar mais uns por baixo, tá? Uns quatro dias, pra ir amenizando as coisas. Se não resolver, Brasil, vai seguir por semanas isso daí. Até mês, meses. Só que, lembra que a briga não resolve de nada, esse casal possivelmente não resolveu. Então, vai ficar um mês nesse aí, vai acontecer outra briga. Outras brigas. E isso vai, ó. Vai, vai, vai. Quando vê, gente, esse pessoal aí já passou um ano nisso. Um ano pisando em ovos, um ano de tristeza, um ano de discussões, e essa pessoa não percebeu o valor do tempo. Um ano, gente. Um ano. Tem gente que ainda acha que é demorado. Por quê? Se tivesse um ano já resolvendo as coisas, olha, teria ganhado, teria ganhado muito tempo de qualidade. Vocês concordam? E já teria resolvido muitas coisas no casamento. Já estaria vivendo um relacionamento completamente diferente. Então a primeira coisa é essa aqui, o tempo invertido, Brasil. Isso aqui é muito, muito importante. Por que você tá me falando isso, Jay? Eu achei que você ia me passar umas dicas. Isso aqui é muito mais importante que uma dicasinha, minha amiga. Você precisa começar a entender isso. A sua mentalidade mudar é, tipo assim, é ouro. Ouro pra você. Você também pode estar pensando isso. Ah, isso é demorado. Isso não tem jeito e blá, blá, blá. Por que você, e também adiando, né? Resolver as questões do seu casamento, porque você tem algumas crenças já instaladas aí no seu cérebro. Por exemplo, pensa que para acabar com as brigas, precisa abaixar a cabeça, né? Pra tudo aí que o seu marido faz. E começar a aceitar todos os comportamentos errados dele. E olha, isso é completamente o oposto do que eu prego. Não sei onde você aprendeu isso, essa crença, mas com certeza não foi comigo. Tá? Então pode ser que chegou aí na sua mente essa crença inadequada. Né? Pode estar aí há muito tempo já. Você acha que você querer resolver a questão com o seu parceiro, você vai inflamar mais as coisas. Vai ter mais brigas. E não percebe que é o contrário disso. E aí como você já está um pouco cansado de discussão, você não gosta disso, né? Você é uma pessoa mais tranquila e tal, você fica triste, você vai adiando isso e acha que assim é o melhor. E não percebe o valor do tempo que eu acabei de dizer. E não percebe que você vai ficar pior. Não é? É o contrário, na verdade. Mas não é só isso também, né? Porque o comportamento errado, o que eu já falo pra vocês sempre, ele não está sendo resolvido. Por quê? Ela acha que vai dar mais briga, então ela deixa pra lá. Só que todo comportamento negativo, que não é resolvido, volta a incomodar com força maior. Então assim, mais tempo ainda, ela vai gastar com essas coisas. Mas eu entendo você, tá bom? Eu entendo você, porque eu já estive desse lado aí e eu já pensei isso daqui. Que você é assim, Jayle, é o seguinte, é porque eu não quero mais brigas, eu não quero mais brigas, sabe? Não quero. Mas minha amiga, você pensa isso porque você acha que você precisa brigar mais pra resolver as brigas e não é assim. Existem formas de você fazer isso e você nem precisa se dirigir ao camarada por enquanto, tá? Então tem outros caminhos, não é só esse aí que você acha que é não, ai. Ah, então eu tenho que bater pra cima. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Gostou disso, hein? Gostou disso. Então eu tinha uma grande dificuldade, por quê? Eu não queria bater de frente mais, eu já estava cansada disso. A minha personalidade nunca gostou de brigas. Eu me machuco muito quando tem briga. O meu sistema imunológico cai lá pra baixo. Então assim, eu não queria mais isso. Só que eu não entendi, assim como algumas nesse momento, que eu não estava entendendo, agora já entenderam, que para resolver as coisas, eu não precisava de mais brigas e não precisava bater de frente e não precisava mais baixar a cabeça e começar a aceitar tudo. Olha que show, Brasil. E é possível isso, Jayne? É possível em tempo recorde. Outra coisa, gente, é importante você entender sobre o tempo. falando em desgaste, Você nunca parou para pensar, minha amiga, que quando você tem uma briga, quando você tem um desentendimento, quando você não resolve algo aí com seu parceiro, quando você abaixa a sua cabeça ou quando você só ataca também, de forma inadequada, né? Quando você ataca ali, você tem um desgaste físico muito grande. O seu corpo padece, tá? E quando o seu sistema baixa, você fica vulnerável, vulnerável, a ter, sim, problemas de saúde. Dois, o seu emocional fica abalado. Sim, você começa a ter uma porteira aberta para crenças limitantes, você começa a achar que você não consegue, que você é uma fraquinha, que você, enfim, você fica muito machucada. Só que você acha, não para para pensar que essas coisas estão acontecendo. Ah, não, mas deixa, a Jayle vem aqui todo dia nesse bate-canal e fala tanta coisa maravilhosa, gente, a Jayle fala tanta coisa maravilhosa. Mas quer saber? Eu vou deixar isso, é muito demorado isso daí, eu vou deixar para lá. A pessoa não entende o que está acontecendo no corpo dela, na mente dela, sabe? E isso vai lá na frente e você vai colher, minha amiga, vai colher, a colheita sempre vem. Querendo ou não querendo, quanto mais você adia isso, sabe? Tem gente que vai colocando outras coisas na frente, outras coisas na frente, outras coisas na frente, outras coisas na frente e não percebe o valor do tempo para ela mesma. Ela não valoriza o tempo e não valoriza o tempo dela, não valoriza a saúde dela. Ah, Jayle, mas é que assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, acho difícil, acho demorado, não sei nem por onde começar. Como assim, Brasil? Estou aqui para isso. Estou aqui para isso, eu já tenho uma rota prontinha para você, um passo a passo, para você não gastar mais energia, para você ser estrategista, fazer as coisas acontecerem. Mas enquanto você ficar pensando que tem outras coisas mais importantes no seu casamento, sabe por que estou te falando isso? Eu não posso ir aí e fazer para você, né? É você que tem que tomar essa decisão de fazer. Então, enquanto você não tomar essa decisão, eu não posso te entregar o ouro. O que é entregar o ouro? A solução completa, o passo a passo, a rota curta, efetiva para você resolver as coisas. Então, enquanto você não tomar essa decisão de fazer isso dentro do teu lar, da tua casa, na tua vida, não tem como eu fazer para você. Então, quanto mais tempo você adiar com isso, mais o tempo está passando. Então, é o seu valor de tempo, minha amiga, é o seu valor de tempo. Então, é o seu valor de tempo.